Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri eu cheguei para ajudar para dar o cara eu já tinha saído e eu fui treinar e defini tudo que eu tenho a deixa eu pegar dois lados do exato o menos 80 Tava marcado na costa. Meio, meio. Double Doors. C4 tá lá. Tá. Resta um inimigo. Tá aqui, tá querendo Double Doors comigo. Orbe? Vou pegar o Orbe lá. Tá boa. Ups. Obrigado, viu? Tem pra Atisha. Nada feno, nada feno. Fangaram um A aqui o Phoenix. Tem uns dois aí pra Atisha. Phoenix tá aqui na boca. Tá com você. Tá abandonando aqui, hein? Vou rodar. Larguei o dedo aqui, tá? Rato. Pronto. Ué, bugou, velho. É, um rato e um long entrando. Tá bom, mijado? Tá entrando lá. Jett subiu o céu. Tem o bang. Não tem trap, a gente passou. A gente tá indo long. Jett tá céu. Jett subiu o céu. Vou fazer uma bang e céu. Demorou, vai. Jett subiu o céu. Jett subiu o céu. Aqui. Eu dei você, eu dei você. Traveado. Smoke ali. Vai, vai, vai. Ai, céu, céu, céu. Que isso, mano. Moedas. Removido. Último jogador. Entendi nada. Também entendi nada, velho. Talvez, acho que ele olhorei. Eu não olhei, eu não olhei. Cypher? Tem Cypher jet aqui. Tem aqui na B. Ninguém long. Eles foram todos short. Pula. Tinha um cara meio dronando. Tá aqui no short, tá aqui no short. Na esquerda, aí mesmo, Fly. Onde você jogou o negócio? Tá sem arma. Tá lá, tô cego. Os dois, os dois. Direita, direita. Direita de Stinger. É, short. Pelezinho fechou ele já. Matou cego. Nossa. Tirei 20 só dele. Coloca a arma, Fly, qualquer coisa. Eu tô no long ali. Ele vai me picar. Vem minha família. Tem aqui, Fly. Calma, não faz barulho. Spike plantada. Nice. Alguém tinha que matar, né? Um feno, molotovol aqui. Vai para o smoko. Tá dronando meio. Dois feno. Câmera é sua, Disha? Não, é dele. Ele me viu, ele me viu. Só botava para o meio também. Homem aí, homem. Tomou 40, homem. Tomou 40. Spike tá ali. Ah, tem um na boca da B. Ele pode pegar o direito. Entrou, entrou, entrou. Pode passar CT, passou CT. Janela. Ah, eu piso. Janela e B, Fly. Menos 80 pro CT. Ele pode tá aí, Fly. Cuidado. Tá na janela. Atrás, atrás, Fly. Aos 2B, os 2B. Aos 2B. Aos 2B. Aos 2B. Tem um ult. Tem corpo aqui. Tem. Tem. Não faltaram ainda. Agora eu tenho um pra C. Eu acho que estou indo pra A, velho. Troca o bem com o freno. Troca o bem com o freno. Troca o bem com o freno. Gasta um inimigo. D, 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 D. D, 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 D. Boa. Indoorout. Fazer uma smoke na DD. Pera, smoke cara. C aqui. Batei. B. Nossa. Eu tenho ult. Vocês conseguem em mim? Eu vou fazer uma bang na direita aqui. Faz, faz. Peraí, peraí. Peraí, banguei. Cheguei, né? Tá bom. Paredei direita. Que queiram. Estão escondidos. Dois. 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 Dois ali. Um. Você morreu. Um pra A. Não existe fuga. Tá entrando. Outro lado. Tô chegando. Tô chegando. Ah, velho. Eu não vi a ult do cara. Não. Aconteceu muita coisa ali, velho. Eu só queria pegar a ult. Eu não sabia que vocês iam querer entrar A, B. A gente foi, tipo, emparedou, pantou. O pior é que eu dei muito tiro na jet. Ela tava cega, só que não varou. Varou, varou. Só que tirou 330. Com dois ATS e um tiro no P. Aham. Faz o cor do meu corpo aí. Please. Correu. Correu da B a jet. Jet de janela. Nossa, tomou muito tiro, muito tiro. Peguei a jet na janela. Paredei direita. Paredei direita, entrei. Tem uma direita já. Colado aqui na... Gente, entrei A. Calma, ele tá indo aí. Ele tá indo pelo link A. Eu tô muito costinha. Muito costinha. Ai, tomei do A. É, eu falei, eu falei. Tem um dentro do bomb já. Dois. Decolado aqui. Dois. Decolado aqui. Mais um bomb. Ai, não varou, velho. Resta um inimigo. Defusando. Marquei plan. Parou, parou, parou. Deplante. Boa, BL. Temo que entrar a C aí, velho. Tá, tô vendo o colher, pô. Ah, eu tenho dois na base. O Fênix tá na base aí, ó. Tá pertinho. Obrigado, pai. O Fênix tá aí. Muito cego. Tô. Vi o inimigo. Tantei. Pare de atender. Vai, dentro da B. Dentro da B tem um homem. Tô cego pra caralho. Tô cego também, mano. Rebanhei base. Todo mundo ficou cego. Tô cego. Vamos cego. Vamos cego. Nossa, e maior foi isso. Vai, Spike, vai, Spike. Descanse, casca no inimigo. Que é isso? Que é isso? Meu Deus! Forte demais, velho. Forte demais. Respeita o diamante, né, cara? Caralho, se tiveram pegar Immortal agora, é mentira. Caralho, Flyzera, pro Brasil. Você gostou da calma ali, né? Então, eu só não marquei... Machucou nós, hein, mano. Eu só não marquei a Spike, porque você ia começar a varar e você não ia conseguir matar o cara. Boa, voltei, voltei. Deixa a tua mulher e o cachorro no porta-malas por quatro horas e espera pra ver quem vai ficar feliz quando te ver de novo. E aí, não sugo, velho. É muito bugado o meu jogo. Caralho, Vick. Troll. Só na moral, essa câmera que eu prendi hoje, ó. Chama. Deixa o pé reta, que aqui o pé é forte. Eu vou sair, vou sair. Eu não tô gravando a DD aqui, velho. Eu não tô gravando nada, mano. Nossa, fã do meu jogo, Flyz. Caralho, é saudável jogar de Cypher. Tipo, eu não corro risco de tomar bala perdida. Boa, Dorz, viu? Entrou, entrou. Tem na... Tem B? Não, tem A aí. Tem A aí. Agora não foi esse de baixo. Rato, 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 rato. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Não entrou, entrou short. Entrou, entrou. O que é? É C, é C, é C, gente. Ah, não. Ele não meteu um fake uma da manhã, não, né? Não, não. Spike plantado. Tem um home video, velho. Ah, ele fez isso mesmo, cara. Tem um home video, meu cara. Ó, USP aí. Eu vou te ver lá, gente. Eu peraí. Eu tenho um Camine 5, eu achei que bota aqui. Acha o seu boneco, gente. Sombras viaçando. Tô indo bom, velho. Calma, calma, acima, acima, acima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Direita, 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 direita. Direita, direita, direita. Aí, aí. Aí, meu. Burst nele. Nossa, cadê o Burst, doido? Que susto. Porra, também assustei. Pipocou. Caralho. Essa Glockzinha atira feijão com o botão esquerdo, mano. Esse round é o que eu mais gosto, vai. Valoriza, valoriza. Valoriza, Xan. Valoriza, Xan. Valoriza, Xan. A Haze não quebrou spot pra me baitar e o cara... Fudeu, 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 fudeu. Pois é, essa porra. Veio ainda, velho. Ó os dois lá. Ó o Fly bem posicionado. Tô vendo isso. Seguiu. Nossa, aí tudo. Tiveu. Shark, 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 Shark. Toma mais, toma 110. Tem dado a cara, velho. Full dog. Mano, é muito injusto isso. Todo mundo de classe, onde... Ah, mano. Ah não, era forçado full. Ai, eu não vou ficar na sala agora. Tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui. Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. É até um inimigo. Caralho. Tô vendo a Spy. Fala uma atoa ainda de bloco. É, mano. Respeito, entendeu? Tem aqui. Se fosse a Grampone. Cego. Mais B. Mais meio aqui, close. Dois ou três. Com meu DD aqui. Dois da Bodor. Os dois da Bodor. Ah não, só um, só um, só um. Ajuda, ajuda. Meu Deus, meu chat me atrapalhou. Shand só bota a culpa no chat. Restam 30 segundos. Lógico que a culpa vai ser sempre do chat, é o Shand, mano. Caralho. A gente não já jogou junto alguma partida? Acho que não, velho. Nessa primeira vez. Caralho. História. É totalmente diferente do meu, não. Sim. Eu costumava começar a jogar umas 6, 7 da tarde. Já tava tipo, acho que parando. Às 7 horas era tipo o meu treino. Sim. Turma. Vem dois mil, ok. Meu Deus, velho. Vacilão, vacilão. A justiça e vacilão. Tô cego, tô cego. É aqui, é aqui, gente. É aqui, tô ceguíssimo. Voltou. Olha só ele. C, corredor tem. Tran. Tô cego estranho, velho. Os caras tão mal perdidos no mapa, velho. Tipo, tryhard dando, o cara não mata. Jogando troll, o cara mata. Quem disse que eu tô jogando troll? Tô jogando tryhard? Quem disse que eu tô falando de você? Tô falando do Fly? Ah, tá. Tá bom. Mas o Fly tá matando. Você tá matando menos que ele. Era de você mesmo. Era de você mesmo. Eu sei que era. Na moral, eu quero narrar o Worlds. Pode? Pode, vamo aí. Começa a sexta, mano. Te levo lá. Coloca em casa, mano. Mano, eu vou colar mesmo, hein. Pode vir. Nossa, vamo todo mundo ficar atrás da câmera do Tisha, mano. Na casa dele. Nossa, imagina o pé passando, Bad Dig. Valoriza, valoriza, valoriza. A gente achou só pro vano, é smoke esse, não? Aham, sim. Só mata sim, velho. Jaula de mata. Entrou, vai te ajudar. Valoriza, 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 valoriza. Peguei. Peguei a câmera, o que é o cover? Tá na esquerda aí, tá na esquerda. Calma, valoriza, valoriza. Vai fazer tudo, cara. Manda, não, não. Oloco. Ah, não, 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 não. O Integrado. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, olha o chão! Ele me matou, velho. Peguei os costos, peguei os costos. o cara tava lá em cima troca de arma, troca de arma, vocês que é feia, vem vem não, não, foda-se você a câmera lixo, mano ai, 40 nele, se tivesse mais vida posso fugir de uma coisa, sério mesmo? não, não pode por que vocês mokou ali? que? pra me proteger pra eu poder dar cara, pra não tomar de lado agora mas tem trap full e double doors você acha que eu confio na sua trap, mano, vai que você colocou baixa para, para, te ulti já dois aqui, dois aqui, double doors e B pra ir, pra ir diamante 3, tem diamante 3, pega ele, velho pega ele, pega ele isso, velho, isso que é foda, falta de comunicação, velho vai pro chão não, vai puxar o caralho, vai puxar o caralho vai apertar na minha trap, ajuda ajuda, ajuda menor tem até um inimigo céu, céu, céu tô nervoso, então toma ah, não tá achando, cê tá de sacanagem, velho cê tá de sacanagem, né ah ó, tem nem mei na B ó, tem um pra A mais um, mais um, mais um double doors, double doors atrás do bome dois aqui, dois aqui atrás do bome, atrás do bome, gente cara, o que que tá acontecendo comigo, velho? Eu tô com defeito do bome restam 30 segundos restam um inimigo ah, não acredito, velho morreu com a smoke na mão de novo eu puxei a smoke e morri, eu achei que ele tava pra double doors, velho na moral, cê morreu eu tô short, vamo matar ele matei, matei vamo bangar, fly, vamo bangar pro cê banguei, fly não era ele lá vai fogo pode dar o fênix, vamo na direita matei o fênix não vai entrar, tia chão, carabou prazer, vamo jogar com vocês valeu 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 boa sorte pra todos boa sorte boa sorte boa sorte pra todos